É sem censura, eis a nova criatura Pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon Deixe isso fluir, irmão, atrapalha não Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom pô Essa loucura flutua, ninguém segura Vendo as minas sem minua, brincando de amar sem direção Deixe isso fluir, irmão, atrapalha não